Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e mano, já estamos caindo aqui no H111 Estamos em busca aí do nosso Royalty, mano, vamos continuar a nossa querida série, cara Então antes de você começar esse vídeo já vai deixando aquele like monstro aí pra fortalecer o canal E a gente já caiu nesse carro da polícia aqui muito ousado, vamos pegar uma casinha aqui pra lutear porque aquela dali Fiquei com medo de lutear ela, não sei porquê, mano, esse sapatinho aqui já vai ajudar a gente Aí sim, mano, peguei a arma do fantasma aqui, a dozona Aí acabou, ganhei o jogo, pode anotar Ganhei esse jogo porque, opa, aí ele tá nadindo, hein Aí eu vou ruxar Ai, 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 ai Ah, meu Deus, que susto, cara Quase que a gente morre pra esse cara, mano Vamos sair caçando aqui nesse residencial A ver se aí consegue achar algum carinha Opa, tomou capa, mas ele tomou também, véi Aí ficou fácil, pai Aí ficou muito fácil, pai Meu Deus, eu tô, eu tô, sei não, tô meio alegre hoje, hein, cara Tô meio alegre Mano Em busca aí de uma alma caridosa, né Olha lá como vai Coitado, véi Errei Eita, ele ficou paradinho esperando o carro, é, mano Ficou tentando entender o que tava acontecendo Desculpa aí, meu parceiro cinzinho Caramba, mano Foi sem querer, velho Você foi baitado, mano Coitado dos cinzinhos desse meu Brasil, mano Vamos pro meio da safe agora, cara Pro meio da safe, não quero saber Mano, a gente tá só com Três killzinhas magas, filho Três killzinhas magas Tá difícil, hein Ainda É, tem 60 caras vivos, mano Já era pra ter Pelo menos umas 10 kills Aí tá sendo humilde, hein Aí tá sendo humilde que sabe, mano Vamos ver se a gente acha algum cara por aqui perdido, mano Porque Vou falar pra vocês, viu Os cinzinhos tão tudo mito Caindo no meio da cidade, mano Aí Você vê, né Não cai mais Você não acha mais ninguém no campo aberto Tô vendo um carro ali Só não sei se tem cara É, tem cara Acabou de andar Vai tomar uma valinha Tomou na cara Vou nem falar Tomou realmente, mano Aí tomou, papai Aí tomou, papai Que tristeza, hein, mano Ele veio na 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 maciota Ele veio na maciota Tentando pegar umas costinhas aí Mas Botou a cara Tomou realmente, né, mano Aí depois tomou Na cara, mano Vai deixar de ser Rei da maciota Esse cara parece que é rei da maciota, mano Tô vendo um cinzinho aqui Olha, é Lagado Eita Ei, ei Ele entrou debaixo do chão, velho Olha como ele vai Meu Deus, cara Que carinha lagado, mano Isso aí ferra o cara, velho Opa Já tô vendo um caído aqui Na polícia Ah, vamos rushar Porque a gente precisa de kill, mano Se esse kill não dá Não dá rock, não Aí bateu Tomou realmentezinho De leve Agora vamos pegar ele Até o fim do mundo, mano Pegar ele até o fim do mundo Mas ele não vai parar, não Ah, mano Maldita hora que tiraram O sangramento do helmet Tá ligado Eu sei que na lógica Você não sangra, né Mas, pô Aí o cara toma capa E não vai parar mais nunca, velho Dois carros da polícia E um não pega o outro Na velocidade, mano Complica Tá quase, mano Se você parar Ó, se ele já Se ele estivesse sangrando Ah, mano Vou deixar ele pra lá, velho Na boa Se ele estivesse sangrando Eu até ia pra cima Opa A gente deixa um Mas Deus manda outro Olha como vai Olha como vai Agora vamos atrás dele Ele vai ter que parar Pra rilar Ele pode não estar sangrando Mas ele vai ter que parar Pra rilar Oxe Não tá capendo o que, velho O cara tomou 30 de dano Tá com 70 de vida Ele tem que parar, mano Cadê ele por aqui, velho Vai carregar a arma aqui Que eu esqueço de recarregar A gente não achou mais não Esse cara, velho O cara conseguiu tomar Um chá de sumiço, velho Como pode, cara Esse jogo é assim mesmo Você tá vendo o cara do nada É você Pegar essas gasosas aqui Porque a gasosa ajuda demais, né, mano E como ajuda Opa Escutei essas voadas de carrinho aqui, ó Tomou Tomou capa Aí tomou, né, pai Aí não tem nem o que fazer, mano Botou a cara na hora do pré-fire Aí tomou na cara, né, velho Mano Eu pareço um imbecil, né, velho Olha o jeito que eu tô jogando, mano Tô jogando de blazer, velho De blazer e óculos escuros, velho Será que a gente não faz pra ganhar um like, né Será que a gente não faz pra ganhar um like Não tem um monte Mano Se eu ganhar essa partida, velho Pelo amor de Deus Se eu ganhar essa partida Tem que ir cheia de like Aí vai ser trava o que sabe, hein Tô vendo essa Nossa senhora, velho O cara What? Vocês viram isso, velho? Foi impressão minha Ou o cara sumiu da moto? Tá lag, meu Deus Aí Correu em linha reta, pai É pedir pra morrer, velho Infelizmente É assim mesmo Mano Como eu tava dizendo a vocês Se eu ganhar esse Essa partida Opa Já tá tendo uma tretinha aqui Olha o cara lagado Como vai? Vou dropar em cima do doze também? Não Não Você Ah, velho Eu ia pegar essas duas kills, mano Esse cara roubou minha kill, velho Ah, mas você vai tomar, filho Não vou perdoar Não vou perdoar a sua alma Você vai Você roubou a minha kill, cara Meu Deus, mano Era três kills Agora eu já ia pular pra doze kills, cara Caramba, mano Opa Opa Aí ele não quer deixar eu passar em paz, né Cezinho Aí você não quis deixar eu passar em paz Eu tava sossegado na minha, velho Você deixou Eu passar em paz, pô A gente tem a chuscarinha que tá aqui perdido, mano Tamo com doze kills Ainda tem seis caras vivos, cara Pra gente matar Ah, pra gente fazer dezoito kills essa partida Se a gente conseguir matar todos eles Bora rezar pra eles não se matarem, né Opa, já falei isso O cara vai e se mata, né, velho Aí complica, meu parceiro Ah, vou pegar você Caramba, velho Aí essa granadinha, meu parceiro Ah, eu também tenho granada Eu também tenho granada Nossa, como assim, velho Foi nele Foi nele certinho essa granada Ai, meu Deus Nossa Oxi Oxi O carro deu uma deslizada aqui agora Meu Jesus Cristo Me ajude, senhor Não deixa eu perder essa partida, não Porque eu tô num calor da miséria aqui Com esse blazer, velho Eu tenho que matar esse cara Eu tenho que ganhar essa partida, velho Eu não aguento mais Tenho que gravar de blazer, velho Eu gravei umas cinquenta vezes aqui Ah, mano O cara também Não bota cara, velho Ele dá três tiros, corre Três tiros, corre Me dá uma agonia, mano De jogar com o cara assim Que eu acabo rushando de doze E acabo me ferrando toda vez Toda vez é isso, velho Cadê ele? Ah Ó, repara Ele vai derrubar na pedra Vai me dar três tiros E vai entrar no carro Ó lá Três tiros Entrou no carro Nunca vi, menino Joga assim, menino Ó um cinzinho aqui, mano Perdidinho no mato Vou pegar ele Vou deixar ele, esse aí Não O cara atropelou o cinzinho, velho Meu Deus, cara Por que você atropelou o cinzinho, mano? Perdi uma kill já, velho Ah, eu tô muito puto com esse cara, velho Ó Aí dá três tiros E corre, ó Ele não troca bala não, velho Já, ó, eu já perdi as kills todinha nessa partida Só perdendo tempo com esse cara Toma Toma aí agora Toma aí Vem aí Vem aí, vem aí, vem Perdi o tempo todinho da partida Tentando matar esse cara E ele correndo, mano Agora vamos jogar com calma, né? Vamos jogar com calma Porque Sabe como é Se eu perder essa partida Eu não vou gravar mais Não vou gravar mais Porque Tá louco que eu tô aqui, minha nossa senhora Eita, já tô vendo um ali paradinho Olha, cagando E ele me viu, viu? Olha Tirou meu colete Atrapalhei também O cara tava obrando, né, velho Tava obrando ali Do ladinho da pedra Eu atrapalhei a obra do cara, mano Eita, eita Mano, essa é nossa, velho Essa é nossa Ai Essa é nossa, meu parceiro Eu sabia Eu sabia que Deus não ia deixar a gente jogar de blaze em vão, pai Ai, que maravilha, meu velho Que maravilha Mereço like essa partida, hein, guys Sério mesmo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o like aí pra nós Fortalece bastante o canal Divulga esse canal Pra os seus amigos Que começou a jogar H111 agora, mano É nóis, cara Fiquem todos com Deus Muito obrigado a todos Se você não é inscrito Não esquece Se inscreve no canal Ativa as notificações Que é pra não perder nenhum vídeo do canal É nóis Muito obrigado a todos Valeu Falou E Olha isso Fui, meu Deus Fui Fui Chega